Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai. O vídeo de agora é uma OCPFD, um dos três filmes que eu fiz, A Pirâmide, Berserker, Kizunomogatari e Fet's Day Night, Heaven's Feel. E eu vou fazer essas OCPFDs, eu acho que vou fazer mais de uma mesmo, porque são muitos elementos interessantes de debater em contraste. E o primeiro elemento que eu quero alocar como tema de eixo central, que é um um eixo que vai circundar os três animes, no caso, as três trilogias de filme, é o tema protagonistas. Vou debater o protagonista do Berserker, o Gutsu, o de Kizunomogatari, o Araragi, ou Koyomi, Koyomi Araragi, e o protagonista do Fet's Day Night, Fet's Day Night, não, Fet's Day, é, Fet's Day Night e Heaven's Feel, tá certo, que no caso é o Shiro. Então são esses três personagens, um de cada vez, as circunstâncias parecidas, as características parecidas e as detonantes. Depois eu vou fazer uma outra CP talvez com os antagonistas dos três filmes, e talvez ainda mais uma com as outras semelhanças do cenário, as outras circunstâncias, e também tem muitas semelhanças. Nessa do cenário eu vou pegar também a semelhança dos personagens que são protagonistas, mas são secundários. entre outras coisas, elementos da estrutura da obra, que as semelhanças em geral das obras, né, porque vai cair bastante coisa. Na verdade tem muita coisa igual nas três. São três trilogias, três trilogias muito boas, com vários elementos que se repetem assim, são tipo fórmulas ou alfabetos, que moldam, sejam pilares, né, ou bases, axiomas, que se transformam em cada um deles particularmente, cada trilogia é diferente uma da outra, mas são similaridades. Mas aqui eu vou focar só nos três protagonistas, o Gutsu, o Araragi e o Shirou, Emiya Shirou. Começando com o nosso grandioso Gutsu, lendário Gutsu. Gutsu é uma pessoa muito interessante, ele é extremamente traumatizado. O passado dele é terrível. Ele nasceu de uma mulher morta, né, um cadáver, a mãe dele é um cadáver. A mãe dele tinha sido enforcada, ele tava na gestação, na barrigadela, ele nasceu, caiu nas fezes, lama, urina, foi resgatado, entre aspas, adotado por um grupo de mercenários, cresceu no grupo de mercenários, foi abusado sexualmente, foi treinado, virou um matador, virou a profissão dele desde o começo a essa. E num certo momento da vida, numa guerra específica onde ele tava a favor dos Tudor, contra Midland, ele enfrenta o Takanodan, ele vence um dos generais de Midland e ele é quase roubado, né, tentam roubar ele pra pegar o dinheiro que ele conseguiu da recompensa de matar um grande general e quem rouba ele é um membro do Takanodan, o Corpus, né. que ele é vinculado ao Takanodan e tem toda a treta que acontece, que é a história de Bersi, que é a história dele com o Takanodan, a humanização, ou criação de laços e família dele com o Takanodan, então tem toda uma familiaridade ali, onde ele cria amigos, até interesses afetivos, um grande líder que ele vê como uma pessoa poderosa, uma pessoa a ser seguida, respeitável, então tem todos esses elementos na personalidade dele que torna ele uma espécie de pessoa que amadurece, amadurece dentro de um contexto onde ele já está envelhecendo, ele fica anos e anos no Takanodan, em todo o esquema dele interagir com as guerras nobres, com as guerras e interesses da nobreza, tem o ponto dele ser de fato um membro fiel ao bando e ele seguia o Griffith, ao ponto de seguir regras e escusas dele, incluindo pedidos de assassinato, ele vira um assassino de aluguel para o Griffith. Então o Gutsu é uma pessoa forte, torrenta, mas não torrenta no sentido, torrenta não no sentido, ele é teimoso, mas é uma teimosia de orgulho, mas é um orgulho que é coerente, não é um orgulho incoerente, não é mimado, ele não é insano, ele é violento, ele é, como posso dizer, ele recebe uma ação, ele é reativo, reativo, ele é reativo, uma personagem reativo, ele reage à situação, ele reage à vida, mas ele não tem objetivo, ele está no vazio, ele está no vácuo e no limbo, ele não tem para onde ir, ele não tem destino, então é um personagem com inúmeras características de abandono e de falta de desconfiança, de traição, que ele foi traído várias vezes e de solidão, mas não de depressão, mas sim de resposta, porque ele é reativo, ele é reativo ao estímulo que ele recebe do ambiente, ele é um sobrevivente por essência e por natureza, por natureza ele é um sobrevivente, é um baita personagem, é um cara carismático, durão, ressentido, digamos, ele é não ranzinza, mas inflexível, um pouco, pode-se dizer, travado, um cara travadão, que é de pouco trajeito, de pouco trajeito social, eu digo, de pouco trajeito de complexidade de ações, entretanto, nada superficial e nada tolo, ele não é um brutamontes desmiolado, nem lascando, ele é muito inteligente, só que ele gosta de flertar com a morte, inicialmente, ele flerta com a destruição, com a autodestruição, ele flerta com o pouco apego e pouco valor a si mesmo, ele tem uma baixa autoestima, o Guts não tem uma autoestima muito grande, ele não tem, ele não vê valor em si mesmo, tudo isso nesse âmbito, desse contexto onde ele está interagindo com os membros do Takanadan, seguindo o Griffith, até certo ponto, como uma espécie de mariposa em volta da luz, até certo ponto, e sendo imerso, afogado, asfixiado dentro do universo fantástico, que é o universo do mundo que expande o mundo do sobrenatural, que atrotela ele completamente, jogando ele numa situação desesperadora. E tirando o conflito que ele já teve com o Griffith, de ele perder o primeiro e único amigo que ele teve na vida, quando o primeiro e único amigo que ele teve na vida, que é o Griffith, olhou pra ele, olhou pra ele no sentido de não que ele viu ele, mas falou e ele ouviu, e se referiu a todas as pessoas ao redor dele como coisas ou objetos que não tem valor nenhum a menos que eles sejam iguais a ele. Ou seja, tem um sonho, tem uma potência de vontade, de ação egóica, e um objetivo que faça com que eles abandonem tudo e lutem com todas as forças pra conquistar. Enquanto uma pessoa não for a esse nível, o Griffith, que no caso o Griffith não consideraria um amigo, e o Griffith se sentiu traído, abandonado, e também usado, extremamente usado pelo Griffith, ao ponto de ele querer se libertar dessa nova família, que era uma família, e não ser um dos, sei lá, membros unitários de número mesmo, um dos números, uma das engrenagens do sistema Griffith, e saiu fora. Quando ele saiu fora, dá um monte de treta também. Depois tem o desfecho do que é no Eclipse, que é quando a personalidade dele que estava voltando pra casa, voltando pra um berço de afeto, que era o Takanodan. Descobrindo o Takanodan em decadência, descobrindo um grande líder, que é o Griffith, um ex-amigo, mas ainda uma pessoa de muita consideração, de muita empatia, com um grande vínculo que ele tinha com o Griffith, ele tem que salvar o Griffith da masmorra dos Midland, que ele foi preso e torturado. E depois ele se depara com a fragilidade do Griffith, com a impotência dele frente a não ser um igual ao Griffith, porque ele é totalmente diferente do Griffith, ele não dá conta de ser um líder do bando, ele não serve pra liderar. No entanto, ele se vê na situação onde a maldição do Barrelete se manifesta, a maldição, digamos, do presságio se apresenta, e o eclipse se manifesta também, trazendo o sacrifício, que é o banquete dos demônios, que destroem a família do Guts. Literalmente, comem a família do Guts. E esse é o trauma, em cima de trauma, cicatrizes em cima de cicatrizes, uma pessoa endurecida, embrutecida, que se viu, em um pequeno momento, feliz e abraçado pelo calor humano, tanto da Casca quanto do resto do bando, os amigos, meio com conflitos ali, mas ainda assim sendo um familiar, principalmente do bando de ataque, que era o qual ele comandava, ele se vê apartado da luz. Ele é jogado no fundo do poço. O Guts, ele se ferra ao extremo. É a decadência plena de alguém que, por um vislumbre, viu o Falcão da Luz, e junto ao Falcão da Luz, sentiu o calor humano, sentiu que sua existência, ela tinha algum valor, ele tinha a possibilidade de ter alguma autoestima, podia até mesmo ter afeto por uma mulher, que no caso é a Casca, se apaixonar. Só que daí tem todo esse desfecho. Então essas são as características do Guts. Guts é um baita personagem, com uma trajetória terrível, e essa trajetória, o início dela é contada, mais ou menos no início, né, a pequena segunda parte dele, da adolescência até a vida adulta, com a vida adulta, é contada nesse arco da Era de Ouro, que é o arco da guerra de Midland contra Tudor, quando ele conhece o Griffith, ingressa no bando do Takanodan, e depois quando tem o Eclipse, a decadência do bando do Takanodan, e a dizimar, quando dizimam o bando do Takanodan, e tudo de triste e de cruel acontece, né. Guts é isso, o Guts é legal. Temos o Shiro. O Shiro é uma outra circunstância. O Shiro tem muitas coisas próximas ao Griffith. Ele tem baixa autoestima também, ele se considera desvalorado, ele não se vê como uma pessoa importante, ele é extremamente altruísta, ao contrário do Guts, que é um egoísmo de sobrevivência, o Shiro é um egoísmo de suicídio, um egoísmo de autossacrifício. O Guts não é autossacrifício, o Guts é protetor. Protetor por um ponto de fuga. O Shiro é salvador, ele tem a ideologia do herói. O herói que não vê meios para concretizar os fins, que o fim dele é o fim que define a sua dignidade como existente, como ser digno de vida, entendeu? Então, no caso do Shiro, ele também tem baixa autoestima, ele tem problemas e traumas terríveis também, no caso, ele não tem pai nem mãe, os pais e a mãe dele devem ter morrido no evento da Guerra do Kálice Graal, do Fate Zero, que é a quarta guerra, se não me engano, que é a guerra do Keritsugo. Ele foi salvo pelo Keritsugo, ele vê no Keritsugo a mesma coisa que o Guts vê no Griffith, um líder, uma pessoa imponente, uma pessoa carismática, de grande importância, o Emiya vê no Keritsugo. O Keritsugo, para ele, é o Falcão da Luz. É a pessoa que funciona como um farol de orientação. Tirando isso também, ele tem as pegadas ali morais, ele é muito mais moralista que o Guts, ele é protecionista, ele é bem mais herói. O Guts, ele é um anti-herói, ele é um sobrevivente, e o Shiro, ele é um cara que sacrifica, ele é um cara que se sacrifica, e que ele é obstinado em defender os seus valores. Ele é um moralista. Moralista de acordo com o que ele acredita ser certo. Só que ele é um moralista que não se considera uma pessoa grande, ele é uma pessoa pequena, ele é humilde. Ele não é um herói egóico, ele é um herói até fraco. E ele é um cara que tem, no caso da magia dele, ele é um mago muito limitado, com poderes muito, assim, limitados mesmo. Eu não sei nem se ele poderia ser mago, porque ele não tem nenhuma família exponente de magia. Ele é adotado pelo Keritsugo, eu não sei quem são os pais e a mãe do Shiro, eu não sei se a família dele tinha algum lastro com a magia, acho que não, quase certo que não. Ele foi ensinado pelo Keritsugo um pequeno princípio de reforço da magia, que é o Trace-On, que é a compreensão dos objetos nas suas estruturas, no seu funcionamento, na sua essência molecular, na sua natureza, pode-se dizer, na alma do objeto. Ele compreende o objeto quando ele toca e infecta com a sua mão o objeto. ele consegue captar o fluxo energético do objeto, entendendo a existência do objeto, e replicar esse objeto, no sentido de reforçar a estrutura dele, ou mesmo copiar esse objeto, que é o poder dele de quando ele se torna um archer, que é o poder dele, o rogo dele, de criar armas, de criar objetos, qualquer tipo de objeto que ele consegue rastrear, e entender, ele consegue replicar e copiar. Ele é um copista. Ele é um copista. É inferior ao original, mas ainda é poderoso. Ele consegue até replicar poderes grandiosos, como armas lendárias, como a Excalibur. Ele até replica a Excalibur, em uma versão do Fate. No entanto, ele não replica almas fora do mundo mundano. Armas divinas ele não replica. Como, por exemplo, a Enuma Elish, que é a espada do Gilgamesh. Ele não replica aquela arma, nem outras armas que são divinas, não são do mundo material, do mundo dos humanos. Eu não sei qual a distinção do mundo dos deuses em Festaonite. Na verdade, até hoje eu estou na dúvida da extinção do mundo humano dos deuses. Eu estou bem boiando mesmo. Mas, enfim, Eneta é uma pessoa que, além de ser altruísta e extremamente proativa, ele é um cuidador. Ele gosta de cuidar das pessoas. Ele é muito caloroso. É uma pessoa muito gentil, muito bondosa, muito proativa. Ele gosta de ajudar mesmo. Tanto que ele ajuda o Issei, que é o melhor amigo dele do centro da escola, que é do colegial. Ele ajuda a Sakura, quando a Sakura precisa. Ele ajuda a Iria. Ele ajuda a Tonsaka. Ele ajuda até Servos, quando é necessário. A Saber ou outros Servos, que se for necessário também, ele ajuda. Ele é um justiceiro bondoso. É um laufo, né? Aqueles caras que são bondosos e iluminados. Ele não é nenhum tipo de negatividade. Ele é o protótipo do herói. Um herói correto. Um idealista que vê as coisas com clareza. No entanto, ele entra em vários paradoxos. O paradoxo é, se você está defendendo alguém que você ama, você vai defender a pessoa que você ama ou você vai defender as pessoas que devem ser defendidas porque a pessoa que você ama está causando mal para essas pessoas? Ele surta. Ele colapsa na hipocrisia. Ele é um herói hipócrita nesse momento. Ele tem um ideal muito forte, só que, de acordo com as circunstâncias, o herói, o heroísmo dele, o ideal dele, entra em paradoxo. Então, ele é um herói abortado. Ele é um herói corajoso, iluminado, gentil. No entanto, ele é um herói ruim. Ele colapsa no seu próprio heroísmo. Nesse Fat Stay Heaven's Feel. Em outros Fat Stays, ele colapsa menos. O próprio Archer, que é a versão do Shirol em Servo como counter guardian, como guardião de Alaya, que trabalha para a subjetividade imanente da raça humana como um defensor e um regulador da justiça que elimina o mal e equilibra a sociedade humana. Nesse ponto, ele é paradoxal. Eu não sei se eu falo dele como Archer, porque ele como Archer, ele é um herói caído. É um herói melancólico. É um herói que fracassou, que foi subjugado pela sua impotência, foi subjugado pela complexidade da vida, pela complexidade da existência. E ele está no limite da sua ideologia, no limite da sua moral. Ele está no talo, no fracasso, na beira do abismo da sua utilidade. O Archer é isso. O Archer é a beira do abismo da sua utilidade. Ele se esforça e ele é derrotado. Ele se esforça e ele é derrotado. Ele se esforça e não tem fim. É um ciclo infinito de regulação, onde ele nunca vai atingir a utopia dele, que é a bondade, que é a plenitude, que é a justiça. A utopia dele é inalcançável. E a utopia do Shirol também é inalcançável. Ele percebe que a utopia dele é inalcançável com a Sakura. embora ele tenha um mentor dele, que é o Kiritsugu, que deu a ideia dele de herói, a ideia dele de pessoa justa, de pessoa bondosa, e o Kiritsugu não tem nada disso. O Kiritsugu é um pragmático. Ele era uma pessoa que... Os fins justificavam os meios do Kiritsugu. E ele tem aqui uma circunstância onde ele está inserido com a Sakura, está inserido com a Guerra do Santo Graal. Ele é um refém da Guerra do Santo Graal. Ele é uma pessoa que não tinha nenhum tipo de vontade de ser um mestre. E mestre da Saber, no caso. Ele não tinha nenhum tipo de vínculo mágico com a associação dos magos. Ele está ali de gaiato. Ele entrou de... Caiu de paraquedas num navio no barco da Guerra do Santo Graal. Ele tem que se virar com as circunstâncias. E as circunstâncias é... Ele é reativo igual o Guts. Ele vê que a Guerra do Santo Graal deu problema. Ele vê que a Guerra do Santo Graal tem mestres e servos que estão matando pessoas e ele está tentando desesperadamente fazer alguma coisa para que as coisas funcionem direito. Que a Guerra seja decente. E fracassa o anime inteiro. Ele fracassa em salvar pessoas. Ele fracassa em salvar amigos. Ele fracassa em salvar a irmã menor dele. Ele fracassa em salvar a Sakura. Na Sakura ele salva. Na Sakura ele consegue salvar. O objetivo final do Shirol que era libertar a Sakura que foi o objetivo que ele escolheu. O objetivo último. Ele é bem sucedido. Ponto para cá. Ele foi bem sucedido nisso. No caso do Guts O Guts foi bem sucedido em sobreviver. Porque a missão dele era sobreviver. E a missão do Guts era... Bom... Depois... Acaba na sobrevivência mesmo. O Guts só fica na sobrevivência. No caso do Shirol a missão dele era salvar a Sakura. E ele se sacrifica para salvar ela. Mas... E tem o ponto de que todas as outras missões dele que era salvar pessoas e conseguir equilibrar a guerra e outras coisas foram mal sucedidas. Incluindo o Cálice. A iria se sacrificar. Foi um fracasso grotesco do Shirol. O Shirol é impotente. Ele é gentil. Ele é gente boa. Ele é uma pessoa estruturada. Ética. Ele é uma pessoa bacana. No entanto, ele é muito, muito limitado. Como mago. Como herói. Como tudo. Embora ele dê uma boa luta até para um moribundo chamado Kirei. O Kirei está meio moribundo. Ele consegue dar uma luta mais ou menos ali. Dos outros servos ele era impotente contra eles. Ele leva um pau do Berserker. Ele leva um pau da Ryder. Ele leva um pau da Assassin. Ele leva um pau da Saber. Ele leva um pau de todo mundo. Da Alter Saber no caso. Ele só ganha do Berserker na última forma dele. Porque roteiro deu o preço de uma habilidade aqui. O Berserker também estava no limite. Ele estava na última vida dele. Então ele consegue dar um desfecho para o Berserker. É uma vitória um tanto controversa mais válida que ele vence o Berserker. E os magos? Não. O Shirol nunca dá conta de brigar de mano a mano com nenhum mago. Não. Todos os magos são magos de verdade. O Shirol não é mago. O Shirol é um protótipo de mago. Mas ele não é um mago de verdade. Ele é um protótipo de herói. E ele é um herói depois quando ele vira Archer. Quando ele vira um Counter Guardian. Aí sim ele é um herói de verdade. Por enquanto infelizmente não. Mas é um personagem bem interessante também. Eu particularmente gosto muito do ideal de herói dele. Do ideal de ideologia dele de defesa do justo e do certo. No entanto eu sei também que é hipócrita. É bem hipócrita e é falho porque não tem como você definir a verdade e defender a verdade. É bem complexo. E indo para o último protagonista o Araragi Senpai ou Araragi Koyomi Koyomi Araragi nosso vampiro. O Araragi ele não tem um trauma inicial. Ao contrário do Gutsu do Shirol que perdeu os pais e do Gutsu que também perdeu os pais e nasceu num mundo caótico. o Araragi nasceu no Berço de Ouro. Ele tem ele é altruísta. Ele não é herói. Ele é altruísta. Ele é um justiceiro no sentido de gentileza também. Mas uma gentileza torpe. Ele é ao contrário do Shirol que é um um corretinho um certinho tudo bonitinho o Araragi ele é um certinho caótico. Ele é um certinho que tem a corrupção dentro dele mas ele luta contra ela. ele não é igual o Shirol nisso. E o Gutsu não tem nada de certo. O Gutsu ele é um pode dizer uma pessoa um espectro de RPG né. Ele é um bom caótico também. Ele entra num campo do Araragi ele não chega a ser neutro ele é bondoso. Ele é bondoso. Mas ele é um bom caótico também. Mas é tanto que ele faz mal para os outros para fazer bem para os outros. O Araragi ele é ele faz bem para os outros ele evita o mal para os outros só que ele em si mesmo ele não é bondoso ao extremo. Ele é ambíguo. Ele é hipócrita. O Araragi ele sofre de hipocrisia crônica. Ele é hipócrita cronicamente. E qual a vibe dele? A vibe dele é que ele estava numa circunstância onde ele fez uma amiga nova. Essa amiga nova por acaso podia ser um interesse afetivo e ela é muito bonita que é a Hanekawa Subasa Hanekawa. Essa amiga nova gerou nele um conflito adolescente de hormônios que levou ele a buscar prazer auto-infligido que levou ele a ver uma trilha de sangue que levou ele a encontrar a Quixoto à beira da morte no metrô. E aí está o altruísmo dele aplicado o altruísmo hipócrita dele. Ele é ele entra em pânico ele está cheio de dúvidas mas o senso dele de justiça o senso dele de correto de certo empurram ele em direção a um movimento extremamente estúpido que é um movimento de sacrifício parecido com o do Shiro ele não tem baixa autoestima igual o Shiro mas ele também é suicida igual o Shiro nesse ponto em específico onde ele cede a vida dele pra que a Quixote sobreviva que a vampira Quixote sobreviva. É extremamente idiota o que ele faz mas faz todo sentido porque ele é um cara gente boa o Ararag no fundo no fundo no fundo ele é gente boa e o mentor do Ararag o mentor do Ararag é o Oshinomene quem é o Oshinomene é o cara que ele vê como um sábio como um não um pai mas um professor um orientador um tutor e esse cara que é o Oshinomene é o cara que ajuda ele a entender a situação dele de monstruosidade de sobrenatural ao contrário do Shiro e do Guts o Ararag ele decai de humano pra monstro então ele tem mais a ver com o Griff do que com o Guts e ele tem mais a ver com a Sakura do que com o Shiro ele cai de humano pra monstro humano pra demônio então nesse sentido em específico o Ararag ele é anti-herói quando ele é monstro mas ele nunca efetiva a monstruosidade dele ele se mantém apertando com as duas mãos agarrando com os dois braços a humanidade dele o máximo que ele pode e tem todo o trajeto dele de justiceiro altruísta de boa pessoa porque ele é uma boa pessoa inserida num contexto onde ele precisa efetivar um contrato que é caçar os caçadores da Quixota ou seja recuperar os membros dela as pernas e os braços pra regenerá-la pra que ela devolva para ele por sua vez a sua humanidade ele deixa de ser vampiro e volta de ser humano que ele foi transformado como um servo da Quixote como uma espécie de digamos prêmio por ele ter se sacrificado por ela no entanto é um prêmio também egoísta da Quixote porque a Quixote queria os braços e as pernas de volta ou por que que ela queria os braços e as pernas de volta aí tá o macete ela não aceitou morrer ela submeteu o Ararag a servidão porque senão ela não submeteu a servidão ela tem que matar ele então ela escolheu que ele fosse servo em vez de matar ele porque ela foi grata ao Ararag por ceder a sua vida a ela entretanto ela prometeu pra ele e ela de fato queria e desejava cumprir a promessa porque ela ela é uma suicida ela é uma pessoa depressiva ela tá de saco cheio tá viva ela tá viva há mais de 500 anos ela quer morrer ela prometeu que daria a humanidade pro Ararag de novo só que pra dar a humanidade pra ele ela teria que se sacrificar e ele teria que matar ela pra que a partir da morte dela ele voltasse a ser humano quebrando o ciclo de vampirismo né que ela transformou ele em vampiro se ele matar a mestra quebra o ciclo de vampirismo o Ararag ele cumpre a função dele cumpre as missões dele no primeiro segundo e terceiro filme que é recuperar os membros recuperar até mesmo o coração da Kishota que tava com o Oshinomene que é um diplomata ambíguo que não é tão legal quanto o Kiritsugu em certo sentido bom o Kiritsugu também é bem complicado mas ele não tem todos os três digamos mestres são complicados o Griffith como mestre é um cara ambicioso egoísta e mesquinho que só vê as pessoas como engrenagens e ferramentas o Kiritsugu é um traumatizado que quer uma redenção e quer encontrar a filha de novo e por isso ele começa a tentar pagar pelos seus pecados anteriores então ele já é uma pessoa que já cometeu os pecados no caso do Oshinomene ele é uma pessoa ambígua difícil pra caramba de ser lida é um diplomata é um mediador do conflito entre os vampiros ou os caçadores e a Kishota e o Ararag pra manter o equilíbrio do negócio ele é um acima de tudo um juiz o Oshinomene então ele é o mais difícil dos três de se categorizar ele é muito mas muito nebuloso a gente não entende direito ele para além do que ele faz e o que ele faz é simplesmente agir como mediador então é uma pessoa muito difícil de entender o Oshinomene mas voltando para o Ararag o Ararag vê ele como uma pessoa de respeito que está ajudando ele ele cobrando uma certa taxa pra equilibrar as coisas ele cobra dinheiro mas é uma taxa pra equilibrar o trabalho dele o serviço que ele está oferecendo com o Ararag e pra Kishoto e tem esse esquema do Ararag tem uma paixão com a Hanekawa uma amizade com a Hanekawa muito bonita e tem uma um puta de um conflito com o seu lado monstruoso ele fica traumatizado ao extremo quando ele vê que ele já não é mais humano e quando ele vê que a própria Kishoto é um monstro em si que ele tem que enfrentar ela e que ele tem que derrubar ela porque ele cometeu o maior dos pecados ele salvou um monstro ele amaldiçoou outros seres humanos ou outras entidades humanas podem ser que ele não conhece desconhecidos no caso mas principalmente o Guillotine Cutter que virou a vítima por causa dele então ele tem todo um superação do seu próprio pecado superação do seu do seu erro que foi um erro que ele cometeria de novo ele cometeria de novo porque ele é idiota mas não só porque ele é idiota porque o que ele cometeu que é o fato de ter cedido a vida dele pra Kishoto foi lindíssimo foi lindíssimo é dificílimo o que ele fez dentre os altruísmos aqui do Shirou e dele pra comparar o dele é mais fiel do que o do Shirou o Shirou ele se trai pra defender o egoísmo num amor específico numa mulher o Araragi ele se sacrifica ele perde ele se sacrificaria mais de uma vez ele perderia a vida a família os amigos pra manter a justiça dele ele é mais digamos linear e correto na sua justiça do que o Shirou ele é mais puro a justiça dele é mais aplicada isso é surreal mas ele é mais coerente com a própria linha de justiça dele diria até que ele é mais intelectualizado e mais compreensivo porque vai pegar isso nos outros monagatários mas ele é muito mais autociente da sua justiça e autociente da sua impotência e das suas potências e da sua vida do que o Shirou em grande parte o Araragi é um personagem interessantíssimo também e tirando esse fato de ele ficar lá nesse conflito de ah o que eu vou fazer eu vou escolher o lado infeliz que é o lado do perdedor que é o lado de não matar a Kishota e fazer ela virar a minha serva a refém de mim da minha sombra perder o nome perder a idade perder a vida perder o destino e ficar submisso a mim pelo resto da vida dela e eu ficar submisso a essa situação de pseudo-humano barra monstro curando o meu vampirismo até certo ponto e me mantendo numa zona entre mundos entre o sobrenatural e o mundo humano pode dizer assim então o Araragi tem todas essas delicadezas de personalidade aplicadas as suas ações e aplicadas as suas decisões em relação principalmente a Kishoto e a Hanekawa e tem toda a tensão dele de ser uma boa pessoa mais corrupta em relação a Hanekawa porque ele é um adolescente taradão ponto final ele é um adolescente taradão nos outros monangatários aí ele cai ladeira abaixo mesmo ele vira um bem bem taradão mesmo ele ainda nunca perde a linha ele nunca cruza a linha quer dizer ele cruza num sentido abstrato mas não no sentido objetivo mas ele nunca cede a corrupção da carne pode dizer assim até o momento onde eu vi ele então é uma personagem muito interessante e tem muitos digamos facetas mas facetas diretivas e pragmáticas ele é muito mais intelectualizado do que os outros dois do que o Guts e o do que o Shiro ele dentre eles é o cara mais autocentrado também e coerente mas também o mais desesperado emotivamente falando ele é frágil emotivamente ao contrário do Guts e do Shiro ele é o mais fraco de emocional ele é emocionalmente frágil o Shiro ele é bastante resistente e ele não é necessariamente reativo o Araraga ele até que é ativo ele vê uma situação ele age em relação a situação ao contrário do Shiro e do Guts que eu considero mais reativos do que ativos o Araraga ele é mais ativo ele vai e efetiva aquilo que ele tem que efetivar tirando nas partes onde ele acaba se corrompendo de maneira erótica com a Hanekawa mas nas outras partes ele é de fato ativo ele é proativo e efetivo entendeu mas ele não é submisso à gentileza ele não é gentil que nem o Shiro ele não é sei lá excessivamente disponível ele é egoísta ele tem um egoísmo localizado mas é um egoísmo justiceiro é um egoísmo positivo mas ele tem um egoísmo muito localizado então o Araraga é um personagem bem interessante também então fechando por aqui essa trilogia de protagonistas dessas três obras essa primeira falando dos três protagonistas das três obras depois vou falar dos antagonistas das três obras ou seja do Griffith o antagonista Sakura barra Kirei porque Kirei entra também e o antagonismo da Kishoto barra os três caçadores então vai ficar mais a Kishoto do que os três caçadores no caso do Berserk era só o Griffith mesmo e não tem outro antagonista mas é mais ou menos isso então um outro ACP FD com três elementos de três trilogias e depois eu falo dos cenários enfim as semelhanças as diferenças e fecho as três OCPs fazendo um triângulo de doze lados isso não existe enfim tem doze vídeos falando desse tema nem eu fecho assim é melhor então é isso pessoas obrigado por me ouvirem até mais desculpa qualquer coisa e falows aí